Vou pedir a atenção de vocês porque o INSS fez um comunicado urgente de alerta para os beneficiários que eu tô compartilhando aqui porque muitas pessoas vieram aos comentários porque tiveram dúvida, tá? Então vou explicar pra vocês com maiores detalhes porque o INSS acionou a AGU, a Advocacia Geral da União contra esse esquema que está trazendo prejuízo pras pessoas. Então fica comigo até o final e não esquece de compartilhar agora pra ajudar, tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho das notificações, você não vai pagar nada por esse trabalho informativo. Mas acima de qualquer coisa, não esqueça de compartilhar no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, na lista de amigos do WhatsApp. Vamos ajudar, minha gente. Deixa aquele like, aquele joinha. E ao final do vídeo ainda tem dúvida? Não tem problema. Deixa a sua dúvida, a sua sugestão. Então lembrando também que o que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades. Dessa forma eles vão saber aquilo que vocês precisam. Combinado então? Vamos lá. O INSS acionou a Advocacia Geral da União agora para tomar uma providência que julgar necessária, ou melhor, as providências que se julgar necessárias, contra publicações de famosos que promoveram um esquema privado e não oficial de obtenção de salário maternidade. Essas postagens, os posts, divulgaram uma empresa, aqui eu não vou falar o nome aqui, é claro, que promete assessorar potenciais beneficiários em troca de 30% do valor do auxílio. O salário maternidade pode ser obtido gratuitamente pelos canais oficiais do INSS. Os conteúdos publicitários que viralizam aí, viralizaram aliás, no último fim de semana que nós tivemos, eles foram publicados numa rede, que eu também não vou citar o nome aqui para não ter problemas, por nomes como atrizes e apresentadoras de televisão, e tem 57,2 milhões de seguidores, né? São influenciadores digitais, que juntos tem mais de 31 milhões de seguidores, enfim. Vamos lá, diz o seguinte, abro aspas aqui, atenção mamães e gravidinhas, tão famosos como apresentadores de TV, artistas, né? Entre outros influenciadores, divulgam uma empresa de assessoria que cobra para oferecer um serviço que é disponível gratuitamente na internet. O salário maternidade é um benefício previdenciário concedido aos contribuintes, aqueles que contribuem com o INSS, que pagam o INSS, e se afastaram de suas atividades profissionais devido ao nascimento ou adoção de um filho, solicitação de guarda judicial para fim de adoção ou de uma criança em caso de aborto legal ou natural. O benefício pode ser obtido gratuitamente, mas caso o segurado ache necessário orientar-se, buscar, portanto, um advogado na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ou na Defensoria Pública. Esta não é a primeira vez que personalidades famosas, influenciadores, divulgam essas empresas. Foram encontrados registros de peças promocionais do tipo no perfil de influenciadores desde maio de 2023. O INSS está trazendo esse alerta, inclusive o canal Drone Diário já compartilhou alertas aqui, tá? Sempre lembrando, o canal está sempre trazendo aqui, dê preferência para advogados da sua cidade, da sua região, cuidado com advogados de YouTube, de Instagram, de mensagens que você recebe, enfim. O INSS tem alertado para golpes e esquemas maliciosos que envolvem salário e maternidade desde o ano passado. Em comunicado publicado naquela época, o órgão afirmou que sites e redes sociais que se apresentam como canais para obtenção de benefícios devem ser vistos com desconfiança e que o INSS não utiliza intermediários e nem cobra multas ou valores adiantados para liberar o auxílio. Veja bem essa estratégia. Em seu perfil, em uma grande rede social que conta com mais de 600 mil seguidores, uma pessoa, uma influenciadora, aqui uma influenciadora no caso, que tem uma empresa registrada, divulga o endereço de internet, num link, que leva para uma página de cadastro. Ali são solicitados, são pedidos dados pessoais, informações pessoais, como nome completo, e-mail, CPF, endereço, data de nascimento do responsável e data de nascimento da criança. Ao fim desse formulário, o solicitante deve concordar com os termos de contrato e prestação de serviço. O documento prevê que o cliente deve pagar a empresa o equivalente a 30% do benefício concedido pelo INSS a título de remuneração de serviços de assessoria contratados. Tem até um documento aqui no caso, um modelo, eu não vou colocar na tela para vocês, não quero problemas, é claro, estou dando orientações apenas. Procurado pela imprensa para comentar o caso, o INSS afirmou que os serviços dessa empresa, nas redes sociais, não configura golpe, mas que a assessoria está cobrando por um serviço gratuito e prestando um desserviço à população ao afirmar valores de salário-maternidade quando, na verdade, o cálculo é feito com base nas contribuições previdenciárias. Vamos supor, por exemplo, se a pessoa ganhava mais de um salário, essa pessoa tem direito a um auxílio superior a um salário, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Em seu perfil nessa rede social, essa empresa, essa assessoria, publicou uma nota de esclarecimento no dia, foi no dia 15 de abril de 2024, que alega que o seu papel é evitar o indeferimento indevido do benefício, ou seja, a negativa do INSS, e que os dados coletados pelo formulário de cadastro são usados apenas para a concessão do salário-maternidade. A imprensa entrou em contato com a empresa, mas não teve resposta até a publicação dessa reportagem. Especialistas em direito previdenciário, ou seja, advogados especialistas em INSS, destacam que o Código de Ética do Estatuto da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, proíbem esse tipo de estratégia para a captação de clientes. Se nessa assessoria houver algum advogado, ele pode e deve responder um processo disciplinar junto à OAB. Até mesmo é o que eu sempre digo aqui, nesse canal você não encontra nenhum endereço de advogado, você não encontra nenhuma orientação, uma indicação de profissionais. Aqui nós estamos trazendo sempre as informações para que vocês possam correr atrás dos seus direitos e buscar o advogado da sua escolha, aquele que for melhor para você. Então, para solicitar o pedido, ele pode ser feito via internet, na sala de maternidade, ou pelo telefone, ou você pode estar indo pessoalmente até uma agência do INSS. Em todos os casos, é necessário ter em mãos seu CPF, caso a pessoa precise se afastar por mais de 28 dias antes do parto, é preciso apresentar também o atestado médico específico para gestante. Em caso de adoção, é obrigatória a apresentação de certidão de nascimento e a expedição após a decisão judicial. E, por fim, em caso de guarda, é necessário termo de guarda como indicação e de objetivo de adoção. O cálculo do valor a ser recebido é feito com base em contribuições junto ao INSS. Caso a pessoa segurada ache necessário, o INSS orienta o quê? Que você busque um advogado com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ou procure a Defensoria Pública. E o outro lado, por meio da sua assessoria, um dos influenciadores digitais afirmaram ter recebido uma surpresa, com surpresa, a notícia de que o serviço prestado pela assessoria é irregular, já que sempre recebem feedbacks positivos de seus seguidores. Aí vamos ver o que disse aqui uma dessas influenciadoras. A partir de agora, tomando ciência dos fatos, a publicidade está suspensa em definitivo, afirmam influenciadores em nota. Outros influenciadores procurados pela imprensa não responderam à publicação desta reportagem agora no final do mês de abril de 2024. Nós estamos vendo isso aqui diante de uma excelente notícia que nós tivemos agora, uma vitória de mais de 25 anos, exatamente, que nós estaríamos comemorando nesse momento, motivos para comemorar e nos deparamos com uma situação igual a essa, infelizmente, uma situação que sempre vai acontecer. O canal sempre vai trazer esses alertas para você tomar cuidado com profissionais oferecendo serviços, enfim, esse serviço é gratuito, como eu disse a vocês, é grátis, você pode ir direto ao INSS. acontece que o Supremo Tribunal Federal derrubou a carência de 10 meses para a autônoma receber o salário maternidade do INSS. Então nós vimos aí por maioria os ministros julgaram inconstitucional a exigência de 10 meses de contribuição para que as trabalhadoras que contribuem voluntariamente ao INSS, as chamadas contribuintes individuais, tenham o direito de receber o salário maternidade. Essa carência de 10 meses ela era questionada há 25 anos. A regra foi criada junto com a inclusão das trabalhadoras autônomas para beneficiários de salário maternidade na reforma da Previdência de 1999. O tema foi julgado infelizmente no mesmo dia em que foi derrubada a revisão da vida toda. Então vamos entender. Desde 1999 para ter acesso a salário maternidade aquelas mulheres que contribuem por conta própria tinham que pagar pelo menos 10 meses de INSS. Então com a derrubada dessa carência basta uma contribuição ao INSS para que a profissional autônoma tenha direito de receber o salário maternidade em caso de parto ou adoção. Ou seja, passa a valer a mesma regra que é aplicada para as trabalhadoras formais cobertas pela consolidação das leis do trabalho. Quem tem carteira assinada? Mas não para por aí. Tem também as seguradas especiais, mas a decisão do Supremo abrange também as seguradas especiais como trabalhadoras rurais e as contribuintes facultativas que não exercem atividade remunerada mas contribuem para o INSS para ter acesso aos seus benefícios. Então prevaleceu ao final o entendimento para quem a exigência de cumprir a carência apenas para algumas categorias de trabalhadoras, por exemplo, quem tem carteira assinada, tem um mês de INSS pago, já tinha direito e quem estava pagando o INSS tinha que pagar dez meses, quem estava trabalhando na atividade rural, economia familiar, tinha que estar dez meses trabalhando ali, não era justo, violava o princípio constitucional da igualdade, da isonomia. Então dessa forma, uma vitória derrubada da carência para o salário maternidade. E agora, mais uma vez, o alerta que vocês já compartilhem nas suas redes sociais, no Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, porque muitas personalidades, pessoas conhecidas, não fizeram por mal, é claro, acredito que para ajudar, estavam anunciando empresas para que as pessoas buscassem o salário maternidade, algo que você pode fazer facilmente na sua casa, no conforto do seu lar, sem sair de casa, no seu trabalho, onde você estiver, através de um aparelho celular, que tenha o meu INSS, ou ligando para o INSS, ou indo pessoalmente a uma agência do INSS. Então compartilhe esse vídeo para ajudar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Lembrando, existe um prazo de cinco anos. Se a mãe não pediu naquele momento o salário maternidade, mas quando a criança nasceu, ou teve a adoção, no caso, a pessoa tem acesso ao benefício, se estava dentro dos requisitos pedidos pelo INSS e pode estar solicitando isso em um período de até cinco anos, sem precisar de ir até a justiça. Mas se você precisar de ajuda, conte com a ajuda de um profissional, de um advogado especialista com registro na OAB. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês compartilhem essa informação. E é claro, se eu já ajudei, ajude outras pessoas. Compartilhe nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveite a oportunidade e inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Desde já, quero deixar aqui um forte abraço e agradecimento ao carinho de todos que participam, que comentam. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. E aí E aí E aí E aí